Fala rapaziada, passando rápido antes do vídeo começar, pra promover o canal do nosso novo parceiro aí, o AnubisFFRall O cara é gente finíssima, faz muito conteúdo de qualidade, ele faz as EX do jogo, usando times bem diferenciados Tentando ajudar o máximo de gente possível, também faz live galera, é um diferencial Não se esquece de inscrever no canal do canal não, valeu? Vou deixar o link aqui na descrição, espero que vocês gostem do vídeo Fala rapaziada, Punha aqui, hoje pra falar do próximo grupo de personagens pessoal que vai receber seu despertar Eles são Jet, Ferris, Fujin, Vicent, Sabem e Atifa Então, alguns desses personagens estão bem hypados pela galera, e tem muita gente esperando, pra ser bem sincero Nesse vídeo vão ver o que eles receberão de novo da pessoal, exclusivamente as suas passivas do level 60 O que que eles vão mudar, né? Antes de começar essa análise, já peço aquele like maroto de vocês, tá? Isso ajuda demais o vídeo aqui no Youtube, e o canal também, beleza? E aí, já deram like? Então, bora pro vídeo Primeiro eu vou falar sobre as novas passivas do personagem, e ao final de cada um, tá? Eu vou falar sobre um geral sobre ele, beleza? E só pra lembrar, todas as porcentagens que vocês vão ver nesse vídeo, eu tô contando com as passivas das armas 15 CP e 35 CP equipadas, beleza? Vamos lá, vamos começar com o Jacket, pessoal É um personagem que tá todo mundo hypado aí esperando, né? Sua primeira passiva é a Buff Base and Speed Up, que aumenta sua brilho inicial em 100% e velocidade levemente enquanto bufado A Beat Rush Extend, que aumenta a potência do Beat Rush e Beat Rush+, em 60%, o Beat Rush ele fica com um dano modificador total de 210% e o Beat Rush+, ele fica com um dano modificador de 210% também Só que essa versão é aquela que libera um HP ataque no final, tá, pessoal? Com essa passiva, o Ice Kill do Jet tem um overflow de 120% da sua Max Brave O Buff Attack Up aumenta o ataque do Jet em 40% enquanto ele estiver bufado O Jacket Slash Extend recebe um aumento também da potência em 40% na sua versão básica e na mais também, na versão mais Sendo que a Jacket Slash básica tem dano modificador total de 160% e a Jacket Slash mais tem dano modificador de 340%, pessoal, é bem diferente Essa skill também ganhou um overflow de 120% da Max Brave e do Jacket Foram passivos bem simples, na minha opinião, mas, pessoal, ele sempre foi uma máquina de dano, desde o level 50 dele E agora ele recebeu o Awakening que ele precisava, conseguiu muito dano nas suas skills Mas o mais importante foram os dois buffs que ele recebeu no atributo de ataque e Brave Inicial Principalmente no Brave Inicial, pessoal, o overflow também foi muito importante, né? Porque o dano verdadeiro do Jacket, pessoal, é todo voltado nas versões mais das suas skills E por que eu disse da Bravery Inicial? Porque pra essas versões mais, né, das skills estarem disponíveis O Bravery do Jacket precisa estar pelo menos 30% ou mais da sua Max Bravery Ou seja, ele tem que ter uma Bravery alta no início do turno dele, né? Pra ele poder ter essa versão mais É essa que é a questão dele Com esse buff de 100% da Bravery Inicial, ele vai ficar muito mais fácil de estar atingindo essa Bravery, certo? Então, assim o Jacket consegue usar sempre as versões mais dele Mas mesmo assim, o ideal pra ele seria estar sempre com um suporte de bateria de Bravery pra ele Que, desse jeito, né, ele vai estar sempre com essa versão ativa As versões melhores que dão muito mais dano, né? E como você pensando, quando ele usa a skill, né, ele dá o HP ataque no final Então a Bravery dele volta a zero Quando volta a zero, ele perde a versão Então ele tem que estar com aquele Bravery sempre lá Então um suporte de Bravery ainda continua muito bom pra ele Muito necessário, na verdade, beleza? É... Caso você tenha ele equipado, vale a pena despertar ele com certeza Principalmente se você precisa de um DPS com elemento fogo Ele é o melhor, na minha opinião Elemento fogo, ele vai te bater demais, galera, com esse elemento A Lost Chapter of Aerith vai estar pra ser lançada aí, né, pessoal? Hoje à noite, na verdade E o boss tem fraqueza, é elemento fogo O Jacket vai dizem mais esse boss, galera É uma grande sugestão, tá bom? É... Bom, vamos falar sobre o próximo despertar A Ferris Começando com o Debuff Attack and Boost Up Que aumenta seu ataque e Max Bravery em 40% Quando o inimigo está debuffado O Water Reel Extend, que aumenta o uso máximo da skill em 2 Reduz a quantidade de usos para masterizar a skill em 1 Aumenta sua potência em 20%, totalizando 220% de dano modificador Causa dano extra de 50%, caso o inimigo esteja debuffado E agora realiza um ataque de HP ao final da skill Além disso, ela transforma o Bravery Attack básico dela Em Bravery Attack+, por 5 turnos Esse Bravery Attack tem dano modificador de 150% Sua próxima passiva O Master Boost and Speed Down Que aumenta a velocidade e a Max Bravery de todos do grupo em 20% Quando a Ferris masteriza uma de suas skills A última passiva é a Cannon Fire Extend Que aumenta o uso máximo da skill em 2 Aumenta sua potência em 40%, totalizando 240% de dano modificador E agora pessoal, essa skill atinge todos os inimigos Ela é AOE, ela atinge todos Então além disso, ela aumenta a potência do debuff Poison em 30% Totalizando um debuff de 70% no Poison, da initial Bravery E dos debuffs de redução de ataque e defesa em 20% Que totaliza uma redução de 50% do ataque e da defesa do alvo Cara, eu apresento a vocês a melhor debuffer do global no momento Pelo menos na minha opinião A Ferris, ela causa 4 debuffs no seu Cannon Fire Mas antes de ela causar esses debuffs Ela tem aquele dispel, né Ela remove os buffs do inimigo Só que agora vai ser em área, galera Pensa nisso Com potência aumentada ainda Então, além disso, ela recebeu um Breaver mais HP Attack No seu Water Reel Que era o que ela precisava mesmo Desde que ela foi lançada, na minha opinião Cara, a Ferris com certeza vale muito a pena ser despertada Ela será uma, como eu disse Uma das melhores debuffers Não a melhor que a gente vai ter no momento E ainda com o Dano do Elemento Água de Bravery Attack mais HP Eu tô bem ansioso, na verdade, pra despertar ela, pessoal A próxima personagem despertada será a Fujin Sua primeira passiva, a Wind Attack and Boost Up Aumenta seu ataque em Max Braving em 40% Quando o Buff Wind Stance tá ativo nela O Aniquilates Extend Aumenta a potência da skill em 10% Totalizando 110% de dano modificador Aumenta o uso máximo da skill em 1 Diminui o tempo de ação da skill E aumenta a potência do Buff de velocidade levemente O Wind Boost Up, quando tem o Buff Wind Stance ativo Buffa o time inteiro com 20% de Max Bravery Pulver Eyes Extend Aumenta a potência da skill em 120% Totalizando 240% de dano modificador Ganha mais 2 usos na skill, pessoal Aumenta a potência do Buff de ataque em 20% E agora encanta o ataque de todos os seus personagens, né? De todo o grupo com o elemento vento, galera Bom, pessoal, a Fujin, na minha opinião, não recebeu buffs tão bons assim, tá? A sua segunda skill dobrou a potência Mas a Fujin em si precisava de mais buffs de atributo, na minha opinião Pois ela não tem muitos, então... Porém, a Fujin ainda tem um aspecto bom, tá, pessoal? Que é o único, na verdade No seu encantamento com o elemento vento Assim como a Rydia, ela faz... A Rydia, na verdade, ela faz o elemento água, né? Encanta todos os personagens com ataque em propriedade de água A Fujin encanta agora o time inteiro com o elemento vento, pessoal Então ela pode ser situacional, tá? Caso o boss que você esteja enfrentando tenha fraqueza vento Ela pode ser uma grande opção Já que ela encanta o time todo com esse elemento Fora isso, pessoal, eu diria que vocês devem economizar os cristais dela, tá? Não utilizarem... Não tentarem a downwake nela no momento Se você estiver com poucos cristais da personagem, beleza? O próximo personagem que receberá seu despertar É o Vincent, pessoal Esse também muita gente tem esperado E vamos ver o que ele vai trazer de novo, tá? Começando com o Start Speed Up Que aumenta levemente a velocidade do Vincent No início do combate por 3 turnos O Deadly Beast Flurry Extend Que são... Que causa que os hits Bravery dessa skill Agora são em área E realizam um HP ataque ao final Diminui o tempo de ação da skill E aumenta a potência do debuff de Bravery inicial em 30% Totalizando 80% de redução da Bravery inicial do inimigo Aumenta também a duração do encantamento fogo Que o Vincent dá a ele mesmo Por 8 turnos Sua próxima passiva O debuff de Bravery O debuff de Bravery Que aumenta seu ataque em Max Bravery em 40% Enquanto o inimigo estiver buffado E por último a Livewear Shot Extend Os hits de Bravery agora são em área também, pessoal E realizam um HP ataque ao final O buff de Max Bravery recebe um aumento de 20% Totalizando 60% de aumento da Max Bravery do Vincent E a skill recebe mais 2 usos, beleza? Pessoal, o Vincent recebeu passivos muito boas, tá? Mas sinceramente eu senti falta de um aumento na potência das skills dele Como vocês puderam perceber Ele recebeu um ataque em área Seguido de um HP ataque em suas skills Porém não teve um aumento na potência Então caso ele enfrente um inimigo sozinho Ele vai perder um pouco no Dana Porque ele não vai conseguir subir a Bravery dele Do mesmo jeito que tivesse mais de um inimigo Que ele estivesse enfrentando mais de um, né? Mesmo assim, pessoal O Vincent ficou muito bom com o despertar dele Os debuffs deles ficaram ainda mais poderosos E agora possui HP ataque nas suas 2 skills O que ele não tinha, né? Outra coisa importante que devemos lembrar, pessoal É que o Vincent causa redução à resistência Ao elemento trovão, tá, pessoal? Do inimigo Por acaso vocês lembram de alguém assim Bem na sua mente, né? Algum personagem que utiliza trovão na habilidade dele? Ela veio, vou dar uma dica, hein? Ela veio há pouco tempo Tá causando alvoroço Junto com muito dano Aqui no Global Antes do Japão Então, ela mesmo, pessoal A Beatrix Os dois juntos podem fazer um belo combo, tá? Caso o inimigo não possua fraqueza Elementa o trovão O Vincent pode cuidar disso E a Beatrix complementa com mais dano ainda Beleza? É... O próximo personagem, pessoal Pode ser desperto É o Sabin A sua primeira passiva A sua próxima passiva, o Buff Attack and Boost Up Aumenta o ataque em 40% e Max Braver em 60% Enquanto o Sabin está buffado E por último, a Aerial Slash Extend Que aumenta a potência em 60% da skill Totalizando 180% de dano modificador E aumenta o dano causado em 60% Quando há apenas um inimigo, pessoal Reduz a resistência ao elemento vento Por 4 turnos nos inimigos também Ainda adiciona um HP ataque ao final Que é dividido entre todos os alvos Galera, o Sabin ficou bem forte depois de se despertar Eu fiquei até surpreso, tá? Ele recebeu bastante potência nas skills dele E um HP ataque em área na sua segunda skill Ele tem essa mecânica de aumento de dano em fantasma, pessoal Eu particularmente não curto muito Mas é situacional, então Agora uma mecânica que eu gostei bastante Que ele vai ter agora É a redução dos elementos sagrados e vento nos inimigos Isso faz com que ele possa ser usado em diversas composições Pra que possamos criar fraquezas nos inimigos Que não tem nenhuma, por exemplo É um personagem que é bom ser despertado Caso você tenha personagens que possam se aproveitar Dessa redução de elemento dele, né? Do sagrado e do vento, no caso Então, caso tenha Ele é uma ótima opção, tá, pessoal? Nossa última personagem a ser despertado É, galera Uma favorita do Final Fantasy VII A Tifa Sua primeira passiva é o Buff Attack and Speed Up Que aumenta seu ataque e velocidade em 30% Enquanto estiver buffada O Beat Rush Extend Que aumenta a potência da skill em 30% Totalizando 210% de dano modificador Pra monstros normais E caso o inimigo seja do tipo esqueleto, pessoal Tem um aumento de 30% também Totalizando dessa vez 360% de dano modificador Agora essa skill, ela pode ultrapassar 150% Da Max Braver da Tifa Ou seja, ela agora tem Overflow Depois de usada Caso a Braver da Tifa ultrapasse Sua Max Braver, né? Ela realiza um HP Attack, pessoal A próxima passiva dela A Barrel Cry Attack Aumenta o ataque em 40% Caso o buff dela Zangan Style Martial Arts Esteja ativo A Barrel Cry Extend Aumenta a potência do ganho de Braver da skill Em 70% Totalizando Braver ganha Baseada em 120% do ataque da Tifa Aumenta também a duração do buff De Max Braver E do Zangan Style Martial Arts Em dois turnos Diminui também O tempo de ação da skill Galera, a Tifa Ela virou uma fonte De dano muito boa Ela tem um Overflow de 150% Pessoal Seguido de um HP Attack Caso a Braver dela atinja Sua Max Braver Então ela já possui bastante ataque Graças aos buffs que ela tem Combando ainda com a sua skill De ganho de Braver Mais o Beach Rush Ela vai chegar bem fácil Aos 150% de Max Braver Com certeza ela vai bater muito Pessoal Se você tem ela equipada É uma ótima DPS Principalmente contra inimigos Do tipo Esqueleto Pessoal Esses foram os personagens Que irão receber seu Awakening A maioria deles Recebeu um Awakening muito bom Na minha opinião Então vai de vocês E dos seus recursos Saber quem vocês querem despertar Vai ser difícil Pra ser sincero Eu quero despertar de cara O Jet Vincent e a Ferris Sendo que eu não tenho Nada do Jet Mas eu vou tentar pegar Nesse banner Me digam aí nos comentários Quais personagens Vocês vão despertar Qual vocês tem interesse Tá pessoal Quero saber Mas o vídeo ainda não acabou Tá pessoal Eu quero fazer uma aposta Com vocês De qual EX Vocês acham Que virão nesses Awakening Toda vez Todo Awakening Um grupo de Awakening Que vem Vem duas armas EX Em cada banner Então Qual vocês acham Que vem desse Eu estou apostando No Van E no Onion Knight Tomara que eu esteja certo A respeito do Van Estou esperando a EX Dele há muito tempo Galera E eu Quero muito Na verdade ela Qual aposta Vocês tem Pra esse banner Me digam aí nos comentários Vamos ver o que a maioria De vocês pensa A respeito E é isso No vídeo de hoje Deixa aquele like Se você gostou Comenta aí embaixo Sugestões Dúvidas Se inscreve Para mais conteúdo De Dissidia Final Fantasy E nos vemos No próximo vídeo Clã Fui Tchau 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 Tchau